Mano, o seu Free Fire tá travando, cara, desse jeito? Bom, cara, baixa o aplicativo chamado iClean. O iClean é um aplicativo de limpeza de celular onde ele pode deixar o seu celular muito mais rápido, que contém o impulsionador de jogos, que deixa muito, mas muito mais rápido os jogos, mano. Qualquer jogo, até mesmo o seu Free Firezinho aí. Baixa agora, mano, o iClean. Link na descrição, mano. Clica aqui, baixa lá. Muito top mesmo o aplicativo.